URAMA! 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 H quedaros si no aprendizionejans Okem num dia de metade A Mita livre eu vou dar tudo em A Lector não te serve porque Já mano não é Xocumbu Só animar para pegar o tubo Quem se ofendeu? Se ofendeu A Mita livre eu vou fazer Para o meu pé A Mita livre eu vou fazer O que é que tu me parece com o presente Mas aqui também já é pra mim Na rua dos trem não é ninguém O teu pensamento é tudo Mas eu te deva a dor de ti Ninguém é negro tu te indim Eu não me encontrei muito bem Quando eu pavar Quando eu não vá Seu peito era para o barco de dar A Lector não vem me verificar Nós só temos que estar para te levar Nós só temos que estar para o barco de dar Se tu não gostou e vai ter dor Caramba é você A Filho da Venta A Filho da Venta Não vá voar A Filho da Venta Não desviar A Filho da Venta A Filho da Venta A Filho da Venta Não dá creia Amor naio Ao mesmo tempo me chegando Eu creio que tu me chamas dos manos Me confundem com a boa em cama Pequeno vai te ouvir em cama A gente comprovou que não para Rápido em ontem 안� endurecer A Flor de Venta É Cura Asc economics A Filho da Venta A Filho da Venta Rápidople A Filho da Venta A Filho da Venta A Filho da Venta A Filho da Venta É Cura A Filho da Venta A Filho da Venta Oравido da Venta A Filho da Venta A Filho da Venta A Filho da Venta Aqui nos 90, aqui nos 90, não aprende que se faz Peligro, Peligro, esse é o número de um fone de um município Onde a gente vem a sua soja, a com pedra dos que são boios Vem sempre vente em cabalho, vem o pedra no batalho Os rumen que se curumazem, tempo tempo não se espalha O soltero é o mato de casa, o palco da rota de casa O que é o número de um município de azulem, o rujo é o número de um município de azulem A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Eu tô na bomba da mão Calma a bolha Vou no mundo Não vou no mundo Falta carentica Não vou deixar de dar isso Troca pra foda Olha sobre o pai Manda que eu vou Choro em pé Fogando Fogando Lan potência Fogando Porforo E quando acordaram, na hora do toodo foi muito tenta Acordaram de livros e nunca se mexiam Fui na cabeça, tu na cabeça, tu na cabeça, no meio de ingresso Falei, faluada aqui, seguando, mas quando eu fui Falei, derrubo, mas eu vou esperar a parte de onde eu morro tu eu O último a cima do time, no pegue é que tu passos e vai sacar o vídeo Falei, chequei, que me voce, que tem que partir a minha estrada Falei, 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 falei Falei, 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 falei Falei, falei, falei O que é isso? O que é isso? O que é isso?